Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Barcelona, vamos falar do Piquet, que o Barcelona quer que ele se aposente. Vamos falar também da situação financeira do Barcelona, como o Thais tentando resolver isso aí. Realmente o Barcelona enfrenta uma crise muito forte. Não se sabe como vai registrar jogadores, como vai ter uma injeção de dinheiro. Está a notícia que eles não querem aceitar o acordo da CVC, né? Muito porque eles querem manter o objetivo da Superliga. E também eles não querem dar muito braço a torcer para a La Liga, que conseguiu esse acordo da CVC para os times. Se não me engano, só o Barcelona, Real Madrid e o Bilbao. Se não me engano, ele não aceitou esse acordo até agora, né? E tipo, fala da novela Lewandowski. Alguns detalhes aí sobre o valor que o Bayern quer. E sobre essa estratégia aí que o Lewandowski está usando para sair do Bayern, né? Vamos lá. Segundo saiu hoje, ontem, quer dizer, o clube espera que o Piquet anuncie sua aposentadoria nesse verão, porque ele é esperado para ganhar 80 fucking milhões de euros nas próximas duas temporadas. Lembra que eu falei para vocês nos últimos vídeos de fair play financeiro aqui do Barcelona? Muitos desses acordos, aquele negócio, é o dinheiro adiado. Ele recebe menos hoje para receber no final do contrato ou para receber durante outros anos. Ele empurra o dinheiro para dar aquela coisa. Respiro agora, mas eu vou passar sufoco depois, né? Aquela coisa, muitos dos acordos do Piquet, que falava, ah, recebeu corte salarial. Bolhufas, né? O que ele fez mesmo foi empurrar. Muito dinheiro que ele tinha direito para os dois últimos anos de contrato. E esse é o valor que ficou, meu amigo. Então, ah, o cara cortou o salário. Pode até ter cortado, mas não muito o que se dizem aí, né? Ou seja, 80 milhões de euros para quê? Para justamente não bater no teto, né? Dizem na Espanha que o Barcelona precisa de uma injeção de 400 a 500 milhões de euros até dia 30 de junho para poder montar um time competitivo, pagar os salários, poder registrar os jogadores. Hoje o Barcelona não consegue registrar a renovação do Sérgio Roberto. Imagina a renovação do Gavi, a renovação do DBL, que eles ainda tentam. Então, cara, é aquela coisa, né? E também dizem que o Piquet não tem intenção de se aposentar. Ele quer cumprir o contrato dele até 2024, né? Obviamente ele não vai abrir de mão de nenhum centavo, né? É, cara, complicado e, tipo assim, entendível porque o Barcelona quer que ele se aposente, né? Então, mano, e vocês podem estar pensando aí que eu vou citar a fofoquinha de ontem e eu não vou falar nada. Vida pessoal é vida pessoal. Aqui é só o futebol e a situação do Barcelona, né? E, cara, novamente, situação financeira. Agora, o Barcelona quer reduzir o salário de todos os jogadores por 50%. Corte salarial de 50%. Lembra que eu falei lá atrás, muitos salários vão estourar agora no meio do ano. Salários de jogadores que foram acordados, jogadores que chegaram em janeiro e os recém-contratados. Por quê? Diminuíram agora, adiado pra depois, né? Não interessa, vai bater no teto, né? Aí, ó, apenas a exceção, aqueles que renovaram recentemente e os que foram contratados. Mas, de resto, todo mundo vai receber um corte de 50% aí. Se não aceitar, vai ser convidado a se retirar do clube, uma venda, não se sabe. Cara, a situação financeira do Barcelona é complicada, né? Complicada, né? É a que fala, ó, que o Barcelona não vai aceitar o acordo do CVC. Resumindo rapidamente o que seria o acordo do CVC. O Barcelona cederia 8,5% pra esse banco aí, da sua cota de TV, pelos próximos 40 anos. 40 anos. O Barcelona, o que é que o Barcelona pensa? De uma injeção financeira maior e ceder 25% da sua cota de TV, mais por menos anos. Entendeu? Eles querem ceder mais porcentagem, mais por menos anos e receber uma injeção financeira de outro banco que não seja esse CVC. Porque se assinar essa cor do CVC, o Barcelona não vai poder manter a ideia da Superliga. Porque eles vão estar amarrados à La Liga. Então, eles querem independência, né? Aí, fala, ó, o plano do Barcelona é cortar salários, vender aquele Barcelona licenstice e merchandising, né? Que é, basicamente, é o e-commerce, né? Vender pra empresa é 49,9%, não o controle todo. Dizem que de 200 milhões a 270 milhões, mas dizem que deve ser 200 e pouquinhos milhões, né? E, ó, e parte dos direitos de TV por aproximadamente 400 milhões de euros, né? Então, aquela coisa, recebe uma injeção maior, cede uma porcentagem maior dos direitos de TV, mas por menos anos, né? A CVC era 8,2% por 40 anos. Então, eles não queriam muito isso e, obviamente, desistir da Superliga, né? Aí, fala, o clube aí não descartou a venda de um jogador importante. Eu já falei aqui, se o Manchester United estivesse jogando no Champions League, o Frank de Jong já estaria vendido. Eu ainda acho que ele vai ser vendido, mas não dá pra cravar. Mas se estivesse na Champions, eu cravaria. Frank de Jong no United, 85 milhões de euros. Bota o meu nome aí no papel. Aí, fala, ó, o plano do Barcelona. A venda lá do Alexandre Zimernal, abri mão de 25%, lá que eu falei, salário e redução e possível vendas de jogadores importantes, né? Eu já falei, né? Aí, aqui, fala, ó, assinar o CVC significaria que estaria desistindo da Superliga. Estou preparando um vídeo sobre a Superliga. Se ligue no canal. Essa ideia não morreu. Quem acha que essa ideia não morreu, hein? Cara, eu, particularmente, já falei aqui, eu tenho um viés aí que eu entendo por que os clubes fazem isso, muito porque os clubes inflacionaram o futebol. O futebol tá muito caro. Eu ia falar isso mais no vídeo da Superliga. Mas o Real Madrid, campeão da Champions League, vai receber 130 milhões de euros pela campanha e pelo título, né? 140, se a gente contar o dinheiro que pode entrar da Supercopa Europeia, né? Que eles entram em participação e talvez o vencedor. E só em um jogador do Tio Aminim, eles vão gastar mais de 100 milhões de euros. Apenas um jogador. O futebol foi campeão da Champions League, um jogador. Mas o IPC é o preço pra você montar um time vencedor de Champions League. É o preço. Então, cara, o futebol tá muito caro e esses grandes times, é o Madrid, Barcelona, os grandes ingleses, os grandes da Itália, talvez um Bayern, muito, 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 talvez um PSG, o futebol tá caro. E a UEFA não tá conseguindo fazer render. E o mercado inflacionou muito por culpa dos times. Isso aí a gente não pode negar, né? Novela Lewandowski. Eu falei aqui no vídeo por que o Lewandowski ia sair do Bayern. Alguns amigos aí do canal, pô, BC, mais caro o clube e tal, o jogador, o mercenário, os dois erraram. Concordo que os dois erraram. Mas muito do que o Lewandowski tá falando, gente, se ele tá no mérito, o Kim tá certo, muito do que ele tá forçando, dando declarações, é a mente maligna, talvez, do Fines a Rave por trás. Entendeu? Falando, ó, vamos falar isso, vamos falar, ó. Slomir Petko. Puta, nome louco, né? Nome polonês, né? Um amigo próximo do Lewandowski falou, ó. Lewandowski escolheu esse caminho. Até abriu aqui o parêntese, ó. É... Declarações fortes na coletiva. Em consulta com o Fines a Rave. Lembra o que eu falei? Gente, empresário não é santo. Aí, ó. Eles pensaram que era a melhor maneira. Como eu tô falando, tudo que o Lewandowski tá fazendo, forçar a saída publicamente, é a mente por trás, é o Fines a Rave. É o Fines a Rave. E hoje saiu, ó, que o Bayern de Munique não vai vender o Lewandowski por menos de 40 milhões de euros garantidos. Porque garantidos que o Barcelona ofereceu 32, mais 5 a 6 milhões de euros em bônus e variáveis, né? No mínimo, no mínimo, no mínimo, o Bayern de Munique quer 40 milhões de euros. Que, cara, pelo contexto, eu acho que é pouco pelo Lewandowski, tá? Cara, a gente tá falando do Lewandowski, do cara que entrega 40, 50 gols por temporada. Eu entendo. Falta apenas um ano de contrato. Tem o contexto que ele tá fazendo saída. O clima tá ruim. O desgaste tá ruim. 40 milhões de euros. 40 milhões de euros. Limpo e seco. Não é um valor ruim tendo em vista o contexto. Mas eu acho que é pouco. E por esse valor, você não acha outro igual a ele. Talvez com esse valor, você consiga o fundo, a verba necessária pra contratar o Mané. E também ali pagar um pouco do Kalarizic, que é um atacante que o Bayern quer muito, né? Que o Nalguesman pede muito, né? É aquela coisa. Eu acho que o valor, pra mim, justo, na minha cabeça, pela produção que o Lewandowski faz, é 50 milhões de euros. Se eu fosse o Bayern, cara, me dá 40 milhões de euros, mais 10 em bônus. Eu já ficava... Porque os bônus, eu tenho certeza que o Lewandowski, ele ia conseguir alcançar os bônus em gols, em jogos, ele ia alcançar. Porque ele é foda, ele ia fazer gol, né? Então, mais 40, me dá uma pegada, velho. Eu acho que não é um valor 100% ruim, visto o contexto, mas, mano, quantos gols o Lewandowski fez na última temporada? 50. Ou seja, um milhão de euros a cada gol que ele faz, né? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Falou.